Sejam bem-vindos a mais um Top 10! Antes de mais nada, deixe seu like e se inscreva! E clique no sininho para receber as notificações! Top 10 raças de cães que parecem sempre filhotes Cavalier King Charles Spaniel O Cavalier King tem um rosto adorável que mantém a aparência de filhotes para sempre. Você não pode deixar de se encantar com os olhos grandes e brilhantes do Cavalier. Uma pequena fofurinha que não cresce, mas tem um coraçãozinho enorme. Esses pequenos cachorrinhos gostam de dar uma boa caminhada todos os dias e se dão bem com crianças e outros cães. Eles também têm personalidades afetuosas e dóceis, o que os torna grandes companheiros para qualquer dono de cachorros amorosos. Chihuahua Quer um cão pequeno que vai manter o seu rosto de cachorro e atitude corajosa toda a sua vida? Então, com um Chihuahua não tem erro. Todos esses cãezinhos têm orelhas grandes e alertas, olhos grandes e úmidos e personalidade contagiante. Esses inteligentes cachorrinhos são entusiastas e respondem rapidamente ao treinamento. No entanto, você deve se preparar para ensinar o seu Chihuahua sobre o que aceitavam em sua casa, pois são atrevidos e geralmente têm suas próprias ideias sobre quem está no comando. O Spaniel japonês, originalmente chamado de Shin, é uma raça primordialmente conhecida como companheira, quando mimado pela nobreza japonesa desde a Idade Média. Chegado à Europa no século XVI, foi presente a realeza, e ali também tornou-se o favorito das senhoras europeias. O Spaniel japonês pode ser pequeno, mas ele tem uma grande personalidade. Seu instinto de entreter faz com que pareça um cachorrinho, mesmo na Idade Adulta. Uma raça extremamente parecida com um gato, inteligente quando quer ser e recatada quando lhe convém. No entanto, o Spaniel pode aprender a fazer truques. E assim como um filhote, ele normalmente gosta de se exibir diante de uma plateia. Maltês Embora sua origem seja controversa, reconhece a antiguidade da raça. De acordo com alguns historiadores, desenhos e esculturas datados de 4 mil antes de Cristo, mostram o Cão Maltês como inspiração. O Maltês é adorável em qualquer idade, e são conhecidos por seus cabelos brancos e esvoaçantes, com o qual você pode garantir que seu Maltês se pareça com um filhote toda a sua vida fazendo cortes regulares. Isso também reduz o tempo que você precisa para o escovar, dar banho e desembaraçar. Não deixe que o visual pareça enganar você. Esses são animais de estimação, saudáveis e adaptáveis. Spaniel Anão Continental O Spaniel Anão Continental, ou Peipelon, é uma raça canina subdividida entre o Peipelon e o Fanelé. Essas raças tiveram origem do século XVII, cuja provável ascendência vem do Spaniel Anão Espanhol, embora note esse traço do Splits, tanto na forma de seu corpo quanto em sua pelagem. O Peipelon tem grandes orelhas de borboleta. Ele também tem uma expressão feliz, que parece distintamente filhotes de cachorro, sendo uma raça pequena, leve e delicada, mas ainda radiante. Os Peipelons tem personalidades felizes, alertas e amigáveis, e normalmente não são tímidos nem agressivos, aterrissando no ponto ideal. Geralmente filhotes de boa índole, mesmo quando se tornam adultos. Spitz Alemão Anão O Spitz Alemão Anão, também conhecido como o Lulu da Pomerânia, é a menor variedade da raça Spitz Alemão. É nativo da Pomerânia, uma região que engloba parte da Alemanha e Polônia na Europa Central. Eles têm o rosto e temperamento de um filhote para sempre. Muitos donos apenas apitam por escovar seus cães regularmente, sem cortes de cabelos regulares ou estilo. No entanto, alguns preferem uma aparência de ursinho de pelúcia. Requer um corte regular, mas faz com que o cão se pareça especialmente com o filhote em qualquer idade. O Lulu da Pomerânia é caracterizado como um companheiro arrogante e animado, com uma personalidade extrovertida. Além de manter sua aparência de cachorrinho, Lulu da Pomerânia também mantém seus temperamentos lúcidos e vivazes ao longo de suas vidas. Mas eles também adoram atuar como um cão de estimação, se você precisar de algum tempo de natividade. Pug Quer um cachorro com uma personalidade agradável e divertida? Então você deve definitivamente considerar um pug. Embora eles tendem a ficar simples ao redor do focinho, os pugs mais velhos são bem difíceis de diferenciar dos cães mais jovens. Pug é uma raça de cão de companhia originária da China. Tal afirmação é baseada no fato de terem encontrado cães similares na nação oriental, nos idos de 700 anos de Cristo. Os pugs tem personalidades lúcidas e disposições amorosas. Eles também tem temperamento junto com um traço malicioso que pode fazer você esquecer que seu pug não é mais um filhote. Shih Tzu O Shih Tzu tem uma personalidade doce de um rosto de cachorro adorável que ele manterá na idade adulta. Você pode deixar o pelo do Shih Tzu crescer ou mantê-lo curto como um filhotinho. Surpreendentemente robusto e sólido para um cão pequeno, a raça é conhecida por sua personalidade extrovertida e brincalhona. Juntamente com grandes olhos escuros e uma expressão doce que faz com que até os cães adultos se pareçam com filhotes afetuosos. Bem como outras raças caninas antigas, a origem deste animal possui uma lenda. A lenda define o Shih Tzu como sendo o símbolo de um amor impossível entre uma princesa chinesa e um mongol. Segundo essa lenda, diante da impossibilidade de realizarem o casamento, o casal resolveu cruzar um legítimo representante da China, o pequinês, com um representante do Tibete, o Lhasa Apsu. Da união das raças, surgiu o Shih Tzu, simbolizando tudo o que há de melhor nas duas culturas e o amor entre os dois povos. Yorkshire Terrier O Yorkshire Terrier é outro cachorro do tamanho de um brinquedo com uma personalidade superdimensionada. Yorks crescem com pelos longos e soltos, mas se você quiser minimizar o tempo de escovação e garantir que seu cãzinho se pareça com o filhote para sempre, você pode optar por cortar o pelo curtinho. Presente na cultura humana desde o seu surgimento como raça canina, foi o cão favorito na Inglaterra, o primeiro campeão nos Estados Unidos em exibição de raças, o preferido do Brasil por 10 anos seguidos e o terceiro cão mais popular em Portugal. Grandes personalidades em um pacote pequeno, alegre, desleixado e carinhoso. A combinação produz um cachorro que age como um filhote mesmo quando cresce. Beagle Os beagles mantêm os olhos grandes e os rostos expressivos da infância durante toda a vida. Talvez uma das muitas razões pelas quais a raça é uma escolha tão popular nos lares do Brasil e do mundo. Especialmente se você mantiver seu beagle ativo e o aparar, ele provavelmente vai agir como um filhote de cachorro para a maior parte de sua vida. Alegre e divertido, graças a sua expressão implacável, de fofo, esses cães energéticos se dão bem com as crianças e com os outros cães, e precisam de muito exercício para se manterem jovens e felizes. Eles têm um olfato apurado e o seu instinto de rastreamento faz com que essa raça seja usada como cães varejadores em atividades como importações proibidas de produtos agrícolas e de gêneros alimentícios em quarentena em todo o mundo. Beagles São inteligentes e são populares como animais de estimação por causa de seu tamanho, temperamento e ausência de problemas de saúde genéticos. Gostou do vídeo? Não se esqueça de curtir, se inscrever e compartilhar! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho